Alô varaneiros, pra você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço, cheguei pra falar tudo sobre o Santos Futebol Clube, pra você que tá ligadinho no canal, muitas informações do Peixe, e o Santos contrata um jogador surpresa, Max Silveira, uruguaio, 25 anos, vamos falar detalhes sobre a contratação, tempo de contrato, valor que o Santos vai pagar, condições contratuais, e olha, é um pedido do treinador Diego Aguirre, quero falar também sobre o jogador Pereira, o Santos aguarda as próximas 48 horas pelo jogador, quero falar também sobre Alan Sonhora, o Santos desistiu da contratação do meia americano, tudo isso e muito mais aqui no Varanda Futebol Debate, deixa o like, compartilha, se inscreva, vem pra varanda mais famosa do Brasil. Meus amigos varandeiros, é hora de falar da 1xbet, pra você, parceiro oficial do canal Varanda Futebol Debate, na 1xbet você tem bônus de até 300 dólares, é isso mesmo, e olha, você pode palpitar de montão e ainda utilizar o cupom do canal, anote aí, é o VFUTEBOL, VFUTEBOL, você palpita em jogos do Brasileirão, da Sul-Americana, da Libertadores da América e jogos do mundo todo. Olha, algumas sugestões pra você no dia de hoje, tem Palmeiras e Pereira, pra mim vence o Palmeiras, tem Racing e Boca, pra mim vai dar o Racing, tem Olímpia e Fluminense, eu tô palpitando no empate, assim como eu fiz, você pode fazer o mesmo na 1xbet, clica no link que está fixado nos comentários, realiza o seu cadastro. Meus amigos varandeiros, vamos falar sobre o Santos Futebol Clube? Olha, ontem, uma contratação surpreendente do Santos Futebol Clube, não pela qualidade do jogador, mas porque o nome do Max Silveira não estava realmente entre os nomes especulados, né, pelo Santos Futebol Clube e realmente uma grande surpresa, o Santos definiu a contratação do uruguaio centroavante Max Silveira, ele tem 25 anos de idade, atuou na última temporada no futebol mexicano, no Necaxa do México, fez apenas um gol pelo clube mexicano, né, o Max Silveira é um pedido do treinador Diego Aguirre, que conhece o jogador, né, e o Santos faz um contrato de pouco risco, contrato somente até o final de dezembro e uma informação que foi trazida há pouco pelo Ademir Quintino, é que o contrato do jogador é por produtividade, portanto ele vai ter um valor mensal baixo e vai receber conforme metas estipuladas em contrato, normalmente são partidas, né, que ele de fato for pelo menos relacionado e também existe uma segunda meta que é minutos em campo, portanto, se de fato ele atingir estas metas, aí ele tem um valor maior mensalmente até o final do ano, né, portanto tá aí, é um contrato de produtividade, esta foi uma negociação conduzida por Alexandre Galo e aprovada pelo treinador Diego Aguirre, o Rueda adora utilizar essa palavra, é a famosa oportunidade de mercado, né, não estava no radar do Santos Futebol Clube. Agora, quando nós analisamos os números do jogador, realmente preocupa demais, olha, ele fez realmente no Serrito os seus melhores jogos, né, foram 129 jogos pelo Serrito, que é um clube da segunda divisão uruguaia, e 53 gols marcados e 11 assistências. Um detalhe, desses 53 gols marcados, 31 gols foram marcados na segunda divisão do futebol uruguaio, e outros 22 gols foram marcados na primeira divisão, né, jogando pelo Juarez do México, ele jogou 24 partidas e não marcou nenhum gol, e jogando pelo Necaixa na última temporada foram 17 jogos e apenas um gol marcado. Então tá aí, portanto, os números do jogador, ele é um centroavante, né, não é um centroavante alto, não tem uma estatura muito alta, 1,76m de altura, né, pode jogar também pelas beiradas, mas é um centroavante, né, ele é um centroavante de ofício, foi assim que ele jogou no Serrito, foi assim que ele também vinha jogando no Necaixa. Vamos aguardar, vamos torcer pra que realmente possa dar certo, é aquela contratação que entra naquele combo do vamos torcer, vamos acreditar, né, é mais uma aposta, é mais uma dúvida em termos de contratação da gestão atual do presidente Andrés Hueda. Meus amigos varandeiros, olha, vamos falar um pouquinho sobre Pereira. Roberto Pereira, meia argentino, de 32 anos, tem até o dia 1º de setembro, até a próxima sexta-feira, às 11 horas da manhã, pra se recolocar no futebol europeu. Aliás, as grandes janelas, as principais janelas da Europa, Itália, Inglaterra, Espanha, Alemanha, a data final de transferência é dia 1º de setembro, às 11 horas da manhã. Esse é o limite para que os clubes da Europa possam contratar jogadores e, claro, né, registrar o jogador para que eles possam atuar nas principais ligas do futebol mundial. Então, podemos dizer que o Santos está 48 horas da definição da contratação ou não de Roberto Pereira. Por quê? Eu entendo que se o Santos não contratar o jogador até amanhã, ou se o Roberto Pereira não definir o seu futuro até quinta-feira, realmente o jogador não deverá vir jogar no Santos Futebol Clube, né? Porque o Roberto Pereira, caso ele não venha para o Santos, ou ele vai ficar na Europa, ou ele pode voltar para um outro clube do futebol sul-americano. Aliás, existem alguns rumores que tem clubes do futebol brasileiro que também estão interessados no futebol do Roberto Pereira. Então, esta janela está acabando e esta novela Roberto Pereira chegará ao final com toda certeza até amanhã. Então, minutos finais, dias finais da novela Roberto Pereira. Se eu pudesse dar um palpite, eu acho que o jogador não vem, porque se de fato ele tivesse interesse em jogar no Santos, ele já teria assinado, ele já teria definido, e se ele está esperando até o minuto final, é porque realmente o interesse do jogador e da sua família é permanecer no futebol europeu. Portanto, meu palpite é que ele não vem. A informação é que o Santos aguarda as próximas horas por esta definição. E olha, uma informação importante, o meio-americano Alan Sonhora, que estava no Juarez do México, foi descartado pelo Santos Futebol Clube. O Santos não tem mais interesse em contratar o Alan Sonhora. A informação foi trazida pela manhã pelo jornalista Lucas Muzetti, da UOL, dizendo que o Santos até pensou em retomar as negociações com o Alan Sonhora, mas o jogador não agradou tanto, não animou tanto o treinador Diego Aguirre. Portanto, Alan Sonhora, neste momento, está descartado. O jogador até viu uma possibilidade grande de jogar no Santos, queria jogar no futebol brasileiro, especialmente no Santos, mas as negociações não evoluíram por uma vontade do peixe. O jogador queria jogar no futebol brasileiro, mas realmente não houve avanço nas negociações. Olha, o Santos volta a treinar no dia de hoje. Hoje, aliás, o treino começou às 10 horas da manhã e o treinador Diego Aguirre vai contar com a volta de Joaquim. O zagueiro Joaquim está de volta e o Santos poderá contar de novo, com aquela linha de três que foi muito bem contra o Grêmio, jogando na Vila Belmiro. Portanto, o Joaquim deve recuperar a vaga, jogando ao lado de João Basso e Alex Nascimento. O treinador Aguirre não terá o Dodi e também não terá o Lucas Braga, porém, nenhum dos dois jogadores foi titular na última partida. Soteldo evolui muito bem e deve realmente ser relacionado para o jogo de domingo contra o América Mineiro, às 18h30 na Arena Independência. É o Santos que tem uma sequência dificílima pela frente e decisiva, né? Porque o Santos vai enfrentar o América Mineiro, vai enfrentar o Cruzeiro, depois o Bahia na Fonte Nova e fecha a série de quatro com o Vasco da Gama na Vila Belmiro. Portanto, são quatro jogos importantíssimos para o Peixe que vai realmente dizer o que vai ser do Santos daqui para frente. Se o Santos marcar seis, sete pontos, eu acho que o Santos vai estar bem ranqueado e talvez esteja fora da zona de rebaixamento. Se o Santos marcar menos de seis pontos, aí a situação realmente vai estar um pouco mais complicada e o Santos vai terminar essa série de quatro jogos muito provavelmente na zona da degola. É isso, meus amigos. Um grande abraço. Valeu, galera. Tchau!